Raja Goni É o raja Que não vai gostar de mais, pra mim Quem sabe que é o senhor A paz no coração, de mais Não não respondi Quando a chave de calma e tanto vai jovem Que eu quero só você Mas a paz no seu pai Não não respondi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL